Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Durante o verão, aumenta o número de abandonos de animais. Quais os direitos dos animais? O que os donos têm de responsabilidades e deveres sobre os animais domésticos? E o que a população pode fazer se verificar casos de maus tratos dos animais? Sobre estes assuntos, nós estamos recebendo hoje aqui no programa o secretário de Bem-Estar Animal de Canoas, Cristiano Moraes. E a nossa convidada também, a tesoureira da ONG GEPAR, a Selma Rodrigues. A ONG GEPAR que é o grupo esteiense de proteção aos animais de rua. E eu sempre lembro aqui no início do programa, você aí de casa pode participar, enviar a sua pergunta ou seu comentário aqui para o programa através do nosso facebook.com.br cidadania.tv. Aguardamos a sua participação e também através do nosso telefone 3230 1530. Muito boa noite. Boa noite. Bem-vindos aqui ao programa. Boa noite. Obrigada então por aceitarem o nosso convite. Eu gostaria de começar com vocês perguntando o que acontece nesse período do ano, no verão. É muito comum esses casos de abandono, o pessoal vai para a praia e deixa os animais na cidade. O que acontece? Acho que podemos começar contigo, Selma. Podemos sim. A gente nota sim a partir do mês de outubro. O que a gente sinaliza bastante. Perto do dia das crianças, que as pessoas costumam dar pets de presente. Uma dinda dá um presente, o pai, uma mãe. E aí depois a criança perde o interesse. O gato arranha, o cachorro não quer mais brincar, sabe? E perde o interesse, daí ocorrem as ligações. Ou então eles abandonam. Eles largam numa esquina, colocam numa caixinha. Eles tentam localizar as protetores da cidade, ou uma ONG. E eles largam lá no portão, abandonam, em qualquer lugar. Eles não têm essa piedade de cuidados. Eles abandonam. E no verão, eu sou de esteio, e no verão a gente consegue localizar bem os pontos de abandono na cidade, que geralmente são bairros próximos às saídas da cidade. Tipo BR-118, BR-116, de acessos pra praia. A pessoa coloca o cachorro dentro, ou o gato dentro do carro, vai indo, abre a porta e larga o animal. Na saída pro litoral já abandonam? Na saída, eles abandonam. Então, tem um bairro que a gente sempre comenta, né? O abandono chega até a 40% nos meses. Começa a partir de outubro, tá? Até fevereiro, ele chega a 40% o aumento de abandono. Então, são os meses, assim, que a gente trabalha direto. A gente tem uma fila de espera hoje de filhotes pra adoção de mais de 50. Mais de 50. Então, tu não consegue colocar mais de 10 em feira. Só que esse número nunca diminui. Esse número tem uma fila de espera. Ele tá sempre... A gente não consegue dizer assim, ó, não temos filhotes pra adoção. Nunca conseguimos. Sempre existe. Sempre existe. E quando, assim, começa a se infindar, que a gente diz assim, bah, ó, já tem menos de 10, a gente localiza... Novos abandonos. Novos abandonos. Que a nossa capacidade de adoção, ela é muito menor. Ela é infinitamente menor do que a capacidade deles de procriação. Como é que essa realidade encarnou, secretário? Lá vocês também têm esse número maior no verão? Observam abandonos ao longo de todo o ano? Como é que é isso? Sim. A gente estima lá também que o aumento de abandono, mais pro fim do ano, assim, oscila entre 30%, 40%. É mais ou menos o que a gente imagina lá. Eu tenho esse histórico por conta de militar, na proteção, falando com protetores também, assim, na conversa. A gente identifica esse aumento de abandono. Nós, na Coordenadoria de Bem-Estar Animal, a gente não tem esse dado por conta de nós não recolhermos animais abandonados. Nós não fazemos o recolhimento, então a gente não consegue quantificar se o número de animais abandonados no fim do ano, antes das férias ali, aumenta ou se oficialmente a gente não tem esse dado. Mas, vivendo a proteção, se percebe mais ou menos isso mesmo. Entre 30% a 40% o número de abandonos nesse período que precede as férias ali. Justamente para que as pessoas possam usufruir do seu período de férias e sem responsabilidade com o seu pet, com o seu animal. A gente logo vai continuar conversando. Agora, eu gostaria de chamar uma matéria porque a Unidade de Medicina Veterinária da Lomba do Pinheiro realiza regularmente uma feira de adoções de animais. E essa reportagem foi feita pela repórter Cristina Charão. Vamos conferir. Eles chegam doentes, vitimados por atropelamentos, abandonados. Na Unidade de Medicina Veterinária da Secretaria Especial dos Direitos dos Animais, recebem atenção e cuidados até estarem bem o suficiente para voltar para casa. Ou para serem adotados. No momento da adoção são feitas algumas perguntas em relação ao que ela espera, quantos animais ela já tem, se mora em casa, se mora em apartamento, para a gente conseguir direcionar o melhor cão para ela. Também a gente tenta observar se essa pessoa vai ter condições de ficar com esse animal, de manter, especialmente quando a gente pensa nos cães especiais, que vão precisar de mais cuidado, de repente uma alimentação especial, alguma medicação a longo prazo, para algum problema crônico. Então também a gente tenta garantir que essa pessoa vai ter condições financeiras e tempo também de se dispor a cuidar desse animal. Na última feira do projeto Me Adota, em 2014, a Dílis e Sandro levaram para casa a Débora e a Vitória. Eles trazem alegria, né? São muito carinhosos com a gente, né? Eles retribuem o carinho que a gente dá para eles, né? E Débora já dá o nome dela daqui, né? E essa aqui não tinha nome, né? Então eu estou dando o nome de Vitória para ela, porque ela é uma vitoriosa, porque ela está encontrando um lar, uma família para cuidar dela, né? Então é uma vitória para ela, né? As chances de animais como essa simpática cadelinha arrumarem novos amigos humanos em 2015 vão aumentar. A partir de março, as feiras aqui na UMV passarão a ser mensais. A UMV realizará feiras de adoção sempre no último sábado do mês. Além disso, as fotos dos animais para adoção estão na página da Seda no Facebook. Todos à espera de um lar. Muitos estão esperando há anos a adoção aqui. Então eles poderem ir para uma casa e passar o Natal em uma casa é uma coisa incrível para eles. Está aí então esta feira de adoções lá na Unidade de Medicina Veterinária da Lomba do Pinheiro. Selma, vocês também realizam um trabalho com feiras de adoções? Como é que é lá em Esteio? A gente faz a feira semanalmente. Porque como a demanda é muito grande, então assim, não tem como a gente dizer assim, no último sábado, não tem como a gente planejar. O tempo, se o tempo ajuda, se não existe interpere, tem que ter feira. Porque é muito grande a demanda, o abandono é muito grande. Então, assim, e a adoção nesses meses também de praia diminui, porque tem menos pessoas na cidade. Então, aumenta, na verdade, sempre aumenta os animais, o número de animais, e a chance de eles serem adotados diminuir bastante. Então, assim, porque tem menos pessoas, os próprios que abandonaram, e tem menos pessoas. Mesmo de janeiro e fevereiro, tem muita gente de férias na praia. Isso é uma observação que a gente faz também em Canoas. O número de adoção diminui bastante em janeiro. E fevereiro, março e abril, são os meses que a gente mais consegue promover a adoção. Mas, como eu havia referido, além da nossa capacidade de conseguirmos encaminhar um cão filhote, uma cria indesejada, ou um adulto para um novo lar, a capacidade de procriação deles é muito grande. Como a coordenadoria vem trabalhando as questões de políticas públicas, de políticas em defesa dos animais? Nós alcançamos em Canoas o que é mais difícil para a proteção. Nós representamos um segmento que, ainda bem, graças a Deus, vem crescendo muito, que é o segmento de protetores. E o mais difícil hoje para um protetor é conseguir o atendimento veterinário. Então, com base legal, com base na Constituição Federal, no artigo 225, que diz que o poder público e a coletividade são responsáveis por um meio ambiente ecologicamente correto e equilibrado. Entende-se meio ambiente, fauna e flora. A grosso modo, fauna, no nosso caso, fauna doméstica. Então, é o poder público e a coletividade. Em Canoas, o poder público faz a sua parte, alcançando o atendimento veterinário, a internação, medicamentos, cirurgias, castração, e este animal retorna para o cidadão que ligou, que fez contato conosco. Na imensa maioria das vezes, ele retorna domiciliado. Nós atendemos só animais do ecossistema errante, só animais de rua. Na imensa maioria das vezes, eles voltam domiciliados. Tem casos que não se consegue adoção, que ele não volta domiciliado. Então, ele retorna também atendendo legislação, a Lei 13.193, que é a Lei do Cão Comunitário. Ele retorna saudável e castrado para a rua. Mas ele já retorna com um olhar mais fraterno daquela comunidade, porque ele tem uma história. Ah, é o fulano de tal que foi ou atropelado, ou pegou uma sinomose, ou pegou uma parvovirose, foi atendido pela coordenadoria do bem-estar animal e agora está de volta. Então, ele retorna com um olhar com mais carinho daquela comunidade. Pensando no nosso Estado como um todo, é comum os municípios terem essas coordenadorias ou secretarias de proteção aos animais? Como está a nossa realidade? Não é comum. A nível de Estado, são poucos os municípios que desprendem orçamento, demandam orçamento. Desprendem orçamento para que se tenha política nesse sentido. Mas, torno a dizer, o segmento de proteção, os protetores estão cada vez mais ficando organizados e cada vez mais cobrando do poder público. E, com isso, o poder, como a máxima de que todo poder emana do povo, o povo cobrando do poder público, o poder público está investindo bem mais. E, nesse sentido, é que acaba sendo fundamental o trabalho, como o do GEPAR e de outras ONGs. Selma, como é que você se mantém? De onde vêm os fundos? Existem pessoas que colaboram com vocês? Acontece assim, por exemplo, a gente resgata um animal atropelado. Então, a gente tira a foto do animal, o animal precisa de uma cirurgia. A gente tem um atendimento, existe um veterinário da zoonose, que ele atende. Então, o cão precisa de uma cirurgia. Não existe cirurgia lá. A gente recebe, a prefeitura, no caso, ela dispõe uma verba para castração. Esse ano, 665 castrações. Muito pouco. Isso aí, meu Deus, isso aí não é nada. A gente deveria, sim, ter uma castração em massa para amenizar o problema, não para resolver. Não existe solução. Esse é um problema que nunca vai existir solução. Mas, para amenizar o problema, deveria ter castração em massa. O atendimento, a gente tem um emergencial que a gente recebe. A gente administra, na verdade, esse emergencial. A gente não recebe, a gente só administra ele. Porque vem da prefeitura. Vem da prefeitura e a ONG administra, porque como a gente está na rua e a gente sabe o animal que precisa, então a gente administra isso aí. Só que pouco. Isso aí não é nada. Então, o que acontece? A gente consegue padrinhos. Ah, uma pessoa paga um raiz-x, a outra paga uma anestesia, a outra paga o medicamento, a outra paga uma hospedagem, numa casa de passagem. Porque não existe um local para colocar o animal. Ou seja, há toda uma coletividade envolvida. Eu logo, logo quero continuar conversando com vocês. Agora é hora de a gente fazer um breve intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta com o Cidadania e hoje falamos sobre os direitos dos animais. Estão comigo aqui no estúdio o secretário de Bem-Estar Animal de Canoas, Cristiano Moraes. E a nossa convidada também, a tesoureira da ONG GEPAR de Esteio, a Selma Rodrigues. E eu sempre lembro, no início do nosso segundo bloco, que você pode participar do programa através do nosso facebook.com.br Cidadania TVE. E nós já temos a pergunta, a participação de uma telespectadora. A Jainara, que é da cidade de Canoas, ela quer saber sobre a realidade dos cavalos da cidade. Ela conta que muitos cavalos que são usados por carroceiros, enfim, ficam em alguns ambientes, em alguns terrenos vazios, expostos ao sol, ou sem condições de alimentação adequada. Existe algum projeto específico com relação aos cavalos? Nós temos duas frentes lá em Canoas. Uma primeira, a gente não consegue, é uma realidade social a exploração do cavalo no meio urbano. É um veículo de tração animal da Idade Média, mas que ainda é realidade hoje. Então, nós não conseguimos tirar essa cultura de uma vez por todas. O que o município de Canoas fez? Bom, vamos trazer o carroceiro para próximo do município. Vamos regulamentar o uso, regulamentar o uso da carroça, alcançar um atendimento veterinário, verificar as condições de saúde deste animal. E o mais importante, identificar. A identificação através de microchip, para que a gente possa ter, num futuro próximo, o universo de animais que nós estamos lidando. Há uma expectativa de que exista em torno de 600 cavalos em Canoas. É só uma mera expectativa. Quando nós tivermos toda a população equina identificada, nós vamos saber o tamanho do problema, e aí a gente vai conseguir implementar a política pública adequada. Mas hoje a gente traz ele para o projeto Amigo da Cidade, que consiste em cadastrar, saber quantos animais eles têm, a condição que eles vivem, de que forma é explorado esse animal. A gente alcança, também a gente atende uma questão social, que é o lixo, bastante parte do lixo, descartado em lugar incorreto, lá em Canoas, é promovido pelo carroceiro. Pega da tua casa, te cobra ali um preço X, vira na esquina e larga no primeiro depósito, no primeiro terreno baldio. Então, o município implementou lá. Hoje nós temos cinco ecopontos. Então, o descarte correto de uma carroça não muito carregada, com peso adequado, que não tenha transitado de um quadrante para o outro, que não esteja sendo guiada por um menor, e sim pelo proprietário do animal, de acordo com todas essas regras que o município estabelece, essa pessoa recebe uma cesta básica no fim do mês, por conta de agir corretamente com o animal e por conta de não fazer o descarte incorreto. E o cavalo, a gente também consegue alcançar uma ração que é uma alimentação de melhor qualidade. Pensando na legislação, Cristiano, o que existe com relação às pessoas que, eventualmente, não cumprem essas determinações, estão utilizando o cavalo, explorando o trabalho do cavalo para transporte de pesos excessivos? O que pode acontecer? Podem haver multas, prisões? Bom, a legislação que trata do trânsito, ela é federal. A indicação é federal e a regulamentação tem que ser municipal. Isso é uma questão de trânsito. Na questão de maus tratos, colocar carga excessiva, fazer o cavalo transportar, andar por mais de muitas horas sem água e sem comer, ou ser açoitado, no caso, o animal sendo açoitado, é a 9.096, que é a trata dos crimes de maus tratos. A legislação prevê uma pena de três meses a um ano e multa. Nós temos uma afinidade com o cartório especializado em crimes de maus tratos, lá em Canoas, de uma determinada delegacia. Nós, sim, alcançamos a notificação para essa pessoa, se ela for encontrada, e encaminhamos para o Ministério Público para que a delegacia abra o inquérito e ele responda criminalmente por este crime. Ele vai responder na esfera criminal, por esta prática. Como, Selma, vocês têm dado visibilidade para esses casos de maus tratos? As redes sociais, a internet, têm contribuído para denunciar também esse tipo de agressão e violação aos direitos dos animais? Tem. A rede social, eu sempre digo assim, é a faca de dois gumes. Então, assim como, às vezes, ela cobra da gente, ela nos ajuda. Então, assim, o crime de maus tratos já aconteceu estupro de animais em via pública, lá em Esteio. Entendeu? Então, assim, ele foi tratado, assim, ó, de uma maneira... Inclusive, agora nós estamos exibindo a página do Grupo GEPAR, aí mostrando um pouco do trabalho de vocês, Selma. Mas, por favor. Então, assim, ó, o pessoal denuncia. O pessoal, assim, ó, eles vêm, eles denunciam, eles ligam para a gente, às vezes as pessoas falam... Eu sempre digo assim, ó, as leis, elas deveriam ser cumpridas à risca. Elas deveriam. Mas, na maioria das vezes, não são. A burocracia é muito grande. Até tu chegar aonde deveria chegar, ela já se perdeu. Para conseguir punir as pessoas, para conseguir chegar nessa... Justamente. Ela se perdeu em alguma gaveta, entendeu? Então, assim, ó, tu não consegue. É bem cruel mesmo. Por conta da negligência de muito tempo, né? Por muito tempo. No Brasil se fala em legislação de maus-tratos, com decreto de 34. Lá se falava já em legislação, a legislação já trazia a impossibilidade de tu não alcançar, de não promover os maus-tratos. Não sei se por conta de ter piedade dos animais, ou achar que os animais sentem ou deixam de sentir, o mesmo que a gente. Mas, desde lá, ela vem com uma contradição. Porque, na verdade, a gente trata, a legislação brasileira trata o animal hoje como coisa. Como coisa se movente, algo que se move. Quando, na verdade, eles são seres secientes. Mas também, em contrapartida, a legislação diz que o Ministério Público pode representar os interesses dos animais, deve representar os interesses dos animais. Mas aí há uma contradição. O Código Civil trata como coisa. A Constituição diz que o Ministério Público deve representar os direitos dos animais. Mas aí tu vai colocar... É perfeitamente possível hoje tu ver um animal representado pelo Ministério Público buscando uma reparação pelo seu tutor que o abandonou. Mas o Código Civil, se tu for analisar friamente a legislação, o Código Civil permite ali que um apartamento representado pelo Ministério Público exija cumprimento de função social da propriedade, por exemplo. Porque é a mesma... No Código Civil, um animal e um apartamento é a mesma coisa. Essa visão é que a gente... Ou seja, precisamos evoluir, inclusive, na legislação, na interpretação das leis. Na legislação, na interpretação. Demais. No cumprimento das leis também. E no cumprimento principalmente. Principalmente. Com relação a quem percebe casos de maus tratos, o que pode fazer, como encaminhar essas denúncias, o que vocês podem sugerir para quem percebe esse tipo de coisa? De uma maneira geral, eu sempre encaminho para a delegacia. Mas há uma resistência dos agentes, das delegacias, em atender um protetor como ele deve ser atendido. Atender um protetor como uma outra reclamação, uma outra denúncia qualquer. Então, eu prefiro uma peça, inclusive tem uma peça pronta, encaminhar para o Ministério Público, e aí o MP recebe, encaminha para a Polícia Civil, que vai abrir o inquérito e depois vai oferecer a denúncia para o juizado. Selma, por favor, estamos mais encerrando. Lá em State também acontece isso. Infelizmente, a gente tem essa resistência, de várias vezes as protetoras tentaram fazer um BO e não conseguiram. Agora a gente tem assim, está começando a engatinhar um canal mais aberto para isso aí, porque a gente marcou audiência pública, a gente batalhou muito, então, assim, já tem um outro olhar. Eu sempre digo assim, que o olhar em cima da causa animal é míope, é míope e disléxico. Entendeu? Então, assim, as pessoas não entendem o que acontece e não querem entender, porque o animal, como o Cristiano disse, é coisa. Entendeu? O momento que você cobra do responsável, que a gente sempre diz assim, que a pessoa que tem um animal, ela não é dono, ela é responsável, porque se ele se considera dono, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser com o animal. Pode crescer com a vida daquele animal. É, justamente. Então, a gente sempre diz assim, o responsável, ele tem que ser autuado se ele faz alguma coisa errada com o animal. Com certeza. Existe essa cobrança. Desculpa, mas, olha, eu teria muitas outras questões e em outro momento nós vamos continuar debatendo por hora. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Cidadania hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, o Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite e até a próxima edição. Uma boa noite e até a próxima edição. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto